Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A rebelião no complexo penitenciário Anis Jobim, em Manaus, deixou pelo menos 60 mortos. O ministro da Justiça está em Manaus e anunciou que os líderes da rebelião vão ser transferidos para presídios federais. Quem tem mais informações para a gente, ao vivo, é o repórter Paula Diorti. Oi, Paola. Oi, Leandro. Olha, Leandro, são quatro presídios federais no país. Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Mossoró, em Rio Grande do Norte e Porto Velho, em Rondônia. Nesses presídios, há um controle mais rígido dos detentos e os presos mais perigosos do país são enviados para eles. Eles ficam em celas individuais, não têm contato entre eles, o banho de sol é mais controlado e eles não podem receber visitas dentro das celas. Então, esses presos do estado do Amazonas devem ser transferidos para esses presídios. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, está em Manaus para tratar do apoio do governo federal para essa situação no estado, já que, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública do estado do Amazonas, já foram 184 detentos que fugiram, sendo que, segundo eles, 48 já foram recapturados. O ministro da Justiça lembrou o apoio do governo federal na semana passada, já que o Fundo Penitenciário Nacional transferiu R$ 1,2 bilhão para os fundos estaduais. Esse dinheiro vai ser aplicado dessa maneira. Cerca de R$ 45 milhões vão para cada estado, R$ 32 milhões serão aplicados na construção de novos presídios e R$ 12 milhões na compra de equipamentos. Só no estado do Amazonas, cerca de três novas unidades prisionais serão implementadas, uma na cidade de Manaus. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também anunciou que, em 2017, mais R$ 1 bilhão e R$ 800 milhões serão liberados e que resultarão na criação de 27 novas unidades prisionais em todo o país. Leandro. Tá ok, Paulo. Obrigado pelas suas informações. E mais de 176 mil veículos foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal durante as festas de Natal e também de Ano Novo. Um dos focos da ação é a prevenção no excesso de velocidade. O repórter Ney Pereira tem mais informações. A Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 2.700 acidentes. Foram 225 mortos. Quem dá mais detalhes sobre a operação é o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão. Diego, este feriadão de final de ano foi menos violento em relação ao ano passado? No ano passado, a gente tinha uma dinâmica diferente, com feriados prolongados na sexta, na quinta, deslocamentos no meio da semana, o que a gente não teve esse ano. Então, fica um pouquinho complicado essa comparação direta. Mas se a gente fizesse uma média de áreas, pegando todo o período de dia 23 de dezembro até o final de ano, dia 1º esse ano e dia 3 do ano passado, nós teríamos uma queda de 10%, mais ou menos, no número de mortos. Mesmo assim, 2.700 acidentes e 225 mortos é uma quantidade ainda preocupante. Quais são os alvos da fiscalização deste ano? São aquelas condutas mais lesivas no trânsito. O excesso de velocidade, onde, por exemplo, esse ano a gente fez, durante as festas de final de ano, mais de 83 mil registros de motoristas em excesso de velocidade. Outro alvo é a alcoolemia, pessoas dirigindo sobre a influência de álcool. Esse ano a gente também fez mais de 62 mil testes para ver se motoristas estavam dirigindo sobre a influência de álcool e mais de 200 pessoas foram presas por essa infração. Então, são essas condutas mais lesivas. Juntos a isso, o excesso de velocidade, nós temos a ultrapassagem indevida, a falta de itens de segurança, como capacete, cinto de segurança, e a desobediência geral às regras de trânsito. Obrigado, porta-voz. Lembrando que a Operação Rodovida, da Polícia Rodoviária Federal, segue até o início de março, cobrindo as férias escolares e o carnaval. De Brasília, Ney Pereira. E tem mudanças no FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço terá um rendimento maior e próximo ao da poupança, que explica o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira. Nós vamos pegar a pura, o resultado do FGTS no final do ano, depois dele já ter financiado a habitação, saneamento, custeado os programas e tal. O que sobrar, nós vamos colocar 50% direto na conta de cada trabalhador. Então, isso vai dar um rendimento adicional para o trabalhador, além daquele TR mais 3. Nas nossas estimativas, isso deve ficar em torno de TR mais 5 a TR mais 6, dependendo do resultado do fundo a cada ano. Mais de 500 escolas aderiram ao programa de ensino integral. Com isso, nos próximos 3 anos, quase 270 mil novas vagas no ensino médio integral vão ser oferecidas no país. A repórter Thaisa Dias tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. A lista com as instituições que tiveram o pedido de adesão ao programa de ensino médio integral aceito foi divulgada pelo Ministério da Educação. São 530 escolas que vão oferecer 268 mil novas vagas no ensino médio até 2020. A primeira parcela de 230 milhões de reais para a implantação do programa vai ser repassada pelo MEC ainda no início deste ano. O cálculo do valor repassado é de 2 mil reais ao ano por aluno. A seleção dos estudantes que vão cursar o ensino médio integral ocorreu por proximidade da escola pública de origem ou do local de moradia. Escolas e regiões de vulnerabilidade social ou com baixos índices sociais tiveram prioridade na seleção. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações. E olha, a Anvisa aprovou um novo medicamento para a hemofilia. O NuVic, registrado como produto biológico novo, é indicado para o tratamento e prevenção de sangramentos em pacientes com a doença. Ele substitui uma substância do sangue que é responsável por estancar naturalmente as hemorragias. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.